Olá loucuristas, olá loucuristas na loucura de hoje Eu estou com uma pessoa muuuito especial Aqui no canal, que é o Di Lorenzo Olha eu aqui cheguei Erros de gravação Vocês sabem o que ele veio fazer aqui no meu canal? Não? Então se vocês querem saber Você tem que deixar o seu like Se inscrever, ativar o sininho e compartilhar Hoje nós vamos descobrir algumas curiosidades Do Di Lorenzo É nossa, a gente vai perguntar pra ele Eu estou com umas perguntas aqui no telefone Tem que ser sincero, tá? Deixa comigo Vamos lá Vamos de leve Você tem alguma mania? Mania Eu acho que eu não tenho uma Não Não São várias Ai, são várias Eu sou capricorniano Sou capricorniano Sou uma pessoa muito chata Sou cheia de manias Várias, várias, várias Mas assim, eu acho que a pior minha Meu pior vício Minha pior mania que virou um vício grande É ficar desligado do mundo Eu criticava as pessoas que trabalhavam comigo Porque elas se desligavam com o telefone Eu me desligo do mundo com o telefone Inclusive eu faço Di Lorenzo Vamos, vamos gravar Di Lorenzo Exatamente Próxima pergunta O que você odeia que façam com você? O que eu odeio que façam cutucar Sabia Gente, eu fico tão feliz Que assim, pensa naquele nível Igualzinho o desenho do Lonely Towns Que vai esquentando o negócio E sai aquela fumaça na cabeça Sou eu Ok Qual o seu maior sonho E o seu maior medo? Meu maior sonho É me tornar uma grande referência Dentro do meu trabalho Dentro do meu ramo artístico Que é dança Conseguir Deixar essa marquinha Para futuramente As pessoas seguirem E seguir de uma maneira boa Positiva E eu Posso não estar aqui Não é mais Mas de lá de cima Eu estou olhando Todo mundo colher coisas boas Com isso Meu maior medo É não conseguir realizar isso a tempo Porque assim Tudo tem um prazo, né? E a gente tem que estar preocupado com isso Nosso corpo tem validade O meu corpo tem validade Apesar da carinha aqui, ó De 12 Entendeu? Com um corpinho de 15 Os meus 36 já estão gritando E eu espero muito conseguir realizar isso tudo a tempo Pra ajudar Colaborar E fazer bem pra todo mundo Pra quem se perguntava quantos anos ele tinha Ele falou Volta o vídeo só Não voltei não Se você ganhasse na Mega Sena hoje Acabou Já estou morando aqui na história Bom dia Escreva o direito E falava o direito Por favor, né? Porque eu vou ter aprendido o direito Né, gente? Qual seria a primeira coisa Que você faria com o seu dinheiro? A primeira A primeira, primeira, primeira Eu não nasci, né? No Rio Eu sou do interior do Rio Então três rios Pro Rio são duas horas e meia Três horas de viagem até chegar Aí eu queria tirar a minha mãe de lá Junto com o meu avô O meu primo Que eu chamo de irmão Com a família dele E botá-los morando Junto comigo Ou perto de mim E aí eu ia ter uma casa muito legal Na verdade, como eu sou chato Cheio de mania Cheio de mania Pagodito É, sou um pouco sem ritmo, tá, gente? É Eu conseguiria ter a minha casinha aqui Que é uma pessoa cheia de manias A da minha mãe do ladinho ali Com o meu avô ali Com o meu primo e o meu irmão ali, entendeu? Ninguém dentro da mesma casa Não dá Oh, que fofinho Para a família toda reunida Cada uma no seu canto O que não pode faltar na sua geladeira? Chamate Gente, eu amo chá Eu amo chamate Amo chamate A E, por favor, leitininho Eu amo leitininho Neston Amo, 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 amo Amo e amo O que é mais importante? Cérebro ou cabeça? Quer dizer, cérebro ou beleza? Ai, o cérebro Cérebro porque Eu hoje Estereoticamente falando sobre estética e beleza Sou o que o meu cérebro conseguiu articular nesse tempo Para evoluir e chegar num consenso comum do meu perfil Nunca o estereótipo vai vencer a forma de você pensar além e pensar grande Então, não se rendam a um rostinho bonito Tem que saber se tem mais ali dentro Como foi que você conheceu a Ludmilla? Essa é uma minha curiosidade Cheguei Cheguei Mentira! Conheci a Ludmilla na época de Fala Mal De Mim Mas é minha fã incubada Ou recalcada Nessa época a Ludmilla já estava começando a fazer sucessos dela com funk E eu tinha um grupo de dance girls Só mulheres dançando E duas bailarinas minhas dançavam com a Ludmilla Olha que legal Mas eu não trabalhava com a Ludmilla Eu estava começando um projeto com uma outra artista Que é Prepara Então, desde esse iniciozinho Eu já tinha conhecido Comecei a ouvir falar da Ludmilla e saber dela Porém, passou-se o tempo Oh, bye, bye, say Passar esse tempo todo E a gente chegou a trabalhar depois Que eu saí do projeto da Anitta Eu moro ali em São Paulo São Paulo, eu recebi a notícia Que a Warner Music estava me procurando Para entrar num projeto Onde uma garota de sucesso Já estava com um hit No momento que era Sem querer Vem seu coração Desculpa, meu amor Não tive a intenção Entrei no projeto E lancei junto com a Ludmilla Essa mudança de MC Beyoncé Para a Ludmilla Que foi Hoje Eu tenho uma proposta A gente se embola E Perde a linha a noite E aí Dali pra lá Eu estou com ela até hoje Já tem uns 4 anos e meio Que eu estou com a Ludmilla Ou seja Como que ela se chamava antes A Ludmilla Ela sempre me chamou de Dani Não, ela como se chamava Transformação Ah, sim A transformação da Ludmilla Aquela pessoa queria entender a pergunta Não? Eu Mas tudo bem Olha só Voltando Aquela transformação da Ludmilla Que não era como ela me chamava Mas como ela era Se chamava Então Ficou confuso A Ludmilla Era MC Beyoncé E virou Ludmilla Por quê? Ela não permaneceu com esse nome MC Beyoncé Porque ela entrou Para uma gravadora Ela não tinha gravadora Quando ela tinha esse nome Ela era uma MC MC Mestre de cerimônias Que é a apresentação Ela trabalhava a parte Quando ela entrou para a gravadora Da Warner Music Ela se tornou Uma Uma artista Quando ela se tornou uma artista Ela estava na mesma gravadora Que a artista Que ela se baseou Para ter nome Estava Que era a Beyoncé Sabe que a Beyoncé Está na Warner E USA Que é Estados Unidos E a Ludmilla no Brasil Então Mesma gravadora Linkada Mesmo nome Não Ela assumiu a postura Do nome Ludmilla Continuou com a admiração Com a Beyoncé E morreu Aquela MC Perfeito Agora Vamos voltar muito tempo atrás Com o fato Que você me contou ontem O pelo branco Está gritando na barba Aqui há muito tempo atrás Então Como foi Que você ficou Reprovado No quinto ano Nossa gente Ela pegou Essa história Adiota Para o Brasil Mas eu vou contar Para vocês Itália Aqui ele chama Brasil Chama Itália Chama todo mundo Eu era um aluno Assim Muito esforçado Sempre fui muito esforçado E sempre usei muito Da minha inteligência Porque assim Capricorniano É muito determinado E muito sagaz E a gente Tende a Perceber muitas coisas E aprender muito Visual e auditivamente E em vez de ficar Em vez de ficar também Só naquela Força Força Para aprender E estudar Então Por eu ter essa facilidade Eu tirava notas ótimas Singularmente ótimas Que eram entre 7 8 8,5 Quando eu estudava Mesmo Eu tirava 9 9,5,10 Então eu me acomodei A prestar atenção Nas aulas E Não estudar Tirava notas boas Porém Como eu tinha essa facilidade Eu também tinha uma outra facilidade De dormir Me amava dormir Dormir é vida Dormir é algo maravilhoso Que você deita E você acorda E dorme de novo Porque o corpo ainda está cansado Entendeu? E aí eu acordava Gente, eu levantava A minha mãe levantava Eu dava para poder tomar banho Me arrumar Para ir para a escola Pegava as minhas coisas Eu saia Ela saia Para trabalhar Para fazer as coisas dela Eu ia Até o ponto Pegava o ônibus Ia até a entrada do meu bairro Que aí dava tempo dela sair Voltava a pé para casa Subia no bairro todo de novo Ela saia E aí eu entrava Deitava e dormia Quando ela chegava De a entrada do teu bairro Toda já tinha Chego Mas o que? Eu não tinha ido para a escola Um belo dia Mamãe descobriu Aí é que a Né? A porca torceu o rabo A vaca caiu dentro do brejo E disse Mu E eu afoguei Mu afoguei É isso E a mamãe chegou E ela Estou fazendo aqui E eu Não mãe É porque não vai ter aula Minha mãe Mas deu tempo Você chegar na escola? Não Porque meu amigo Me avisou E ela Você foi na escola Ou seu amigo te avisou? Mas capricorniano Tem um grande problema Assume logo o problema Fala de uma vez Porque não tem como esconder Então já resolve logo Né? E eu falei para a mamãe Ah mãe Matei a aula Eu voltei para casa Estava cansada De dormir Minha mãe Tudo bem Sem problema Você não sai De dentro de quarto Agora Tá? Vai ficar no quarto Não tem televisão Você pode fazer Suas coisas normais Dentro de casa E para sair Por que tal Para brincar Me pede Porque por enquanto Você não vai Ok Mamãe muito ali Né? Ariana Signo é babado Estude em signos E as combinações Que fazem Nos seus Zodíacos Do dia a dia E aí Signo foi uma coisa assim Né? Com isso Mamãe acabou indo Na escola Para poder saber Como é que as coisas Estavam E a diretora falou Olha, Daniel Ele é um aluno Muito bom Ele tem notas Maravilhosas Para passar Mas infelizmente Ele não vai passar E aí A minha mãe disse Essa hora está certíssima Porque eu vou pedir O reprove ele Ela pediu Para poder reprovar Voltamos para casa Perdi as minhas férias Dentro de casa Estudando Entendeu? Fazendo caderninho De caligrafia Era um ótimo castigo Que ela adorava Me colocar E eu odiar O bom Que ajudou A penetria Bonitinha Entendeu? É o elegível Todo mundo compreende Mas E também serviu Para mim de exemplo Sabe? Não adianta você ter Inteligência E você não saber usar Eu não sabia usar Minha inteligência Porque a minha preguiça Falava mais alto Eu perdi um ano Sem precisar Eu podia estar além Eu podia estar Sabe? Me dedicando De uma outra forma É... Nesse período Que depois da minha vida As coisas andaram Eu fiz faculdade Mas eu parei Também Eu tranquei Eu poderia ter Trancado com dois anos Depois de faculdade Já teria matado Quatro períodos Pelo menos Né? Que foi psicologia Que eu comecei Mas eu parei Quis me dedicar A dança Porque eu andava Porque a pessoa Dava aula de dança A pessoa estudava Para a faculdade A pessoa estudava Normal Porque eu ia fazer Os meus cursinhos Normais Entendeu? Eu não tinha dado Para nada Eu não estava tendo Vida Eu queria realmente Me dedicar Aquilo que eu achava Que fosse me levar Mais rápido Ao meu sonho E a dança Realmente facilitou Isso Porque já era O que eu queria Que comecei Por acaso, tá? Comecei a dançar Só por acaso O convite Não foi para mim Aos 13 anos De idade 12 para 13 anos De idade O convite Foi para o Gabriel Primo meu Que eu chamo de irmão Igual eu falei No início do vídeo Gabriel, irmão, família Mãe, avô Então É, isso daí É Ele recebeu o convite Para poder entrar Na academia de dança Para dançar E tal Porque a menina Que ele estava namorando Na época O Cupido Era secretário da escola Estava lá estudando dança E tal Ele falou Não, mas eu tenho um primo Que ama a dança E lá Fui eu E estou lá E estou aí até hoje Entendeu? Não façam as contas Dos 12 anos Até agora Por favor Guardem para vocês Que é bem legal Últimas duas perguntas Muito parecidas Se você Tivesse na sua casa Pegou fogo O que você pegaria? Podia só pegar Você só vai te pegar Alguma coisa Pegou fogo Tivesse na minha casa Minha casa Morando sozinho Ou com alguém Você mora sozinho Ou com alguém? Eu moro sozinho Mas eu tenho duas casas Aqui você mora sozinho Ah, tá Ok Então, eu moro sozinho O que eu pegaria primeiro? Você só pode pegar uma coisa Só uma coisa? É Ah, não sei Eu sei Ai, que difícil É tão simples, né? Sim É difícil Hum Alguém bota um reloginho Aqui em cima Na edição, tá? Hum 300 mil anos Depois Eu acho Que eu pegaria Nada Ai Pensou no seu trabalho Eu vou ser sincero Eu acho que eu não pegaria nada Eu não ia perder o tempo Pra poder pegar alguma coisa Se tivesse como salvar Alguma coisa que estivesse lá dentro Comigo E não sendo coisa ou pessoa Ah, pessoa, obviamente Porque tudo que é material Você recupera Telefone você recupera Contato você recupera Documento você recupera Roupa de cama Roupa normal Tênis Perfume Qualquer outra coisa Tudo você recupera Você trabalha de novo Compra tudo de novo Aos pouquinhos Vale mais a pena A gente salvar a nossa vida Salvar a vida de quem a gente ama De quem tá ali junto conosco Do que perder o tempo De procurar alguma coisa Específica Eu acho que seria isso Não levaria a nada Entendi Sorriso do Garfield Última pergunta Seu telefone Agora eu tiro a teia Seu telefone tá na mesa Aham Você tem direito A pegar uma aplicação Aham Qual você pegaria? Se você não pegar Acabou a sua vida Aplicação? Aplicação Como assim aplicação? Twitter, Instagram WhatsApp Ah Negócio de número telefônico Facebook Eu me pegaria Eu acho que é A A WhatsApp Por causa da agenda telefônica Porque gente Eu não sei o telefone Da minha mãe Entendeu de qual Então É isso Porque rede social Ali ó Você perde naquela hora Pum Mas depois você recupera ali também A minha senha É a mesma Então eu recupero tudo rápido É isso Só pra falar com a mamãe Então eu tenho que pegar O númerozinho do telefone Eu não pegaria O WhatsApp Porque pode ser que Depois não tenha internet Então eu pegaria Aquela que tem A agência telefônica A agenda A agenda Eu pegaria a agenda Eu falei que eu pegaria Por causa do númerozinho Da mamãe Mas você falou O WhatsApp Como é que você Cancelar pelo WhatsApp A agenda Faz parte do funcional Do telefone Mas você pode Cancelar Esse tema Funcional Do telefone Mas tudo bem Eu tomei um golpe Agora Eu tomei um golpe De parlamento Mas tudo bem Amanhã ela vai aparecer Com as transas menores Tá gente Gente Ela tá me acompanhando Porque ela é Minha personagem Estária Tô me acompanhando Aqui Ah isso não é legal Não hein Tô bem sincera Ela tá gente Real hein Ah isso aqui Isso aqui Ah super assim Do decorrer Ela tá me filmando Também Que eu ando vendo Essa câmera Trazendo esse telefone Assim bem nervoso E ela capturando Outras imagens Já estou imaginando A trollagem Que ela vai fazer Meu pai amado Mas então O vídeo já acabou Espero você na próxima Sim E tem a perguntinha Que não quer calar Não é pra você não Ah Eu perdi a respiração Por dois segundos Vocês já deixaram Seu like Já se inscrever Ativar o sininho Compartilhar Então tá bom Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tô gritando Tchau Tchau Tchau